Mano, estamos aqui, Morro do Elefante, Subimapé, né amor? Ah tá, aham Morro do Elefante, Campos do Jordão Tem muito o que falar não, o Jornalete ele vai nos lugares, ele conhece os lugares, né? Ele fala que o Morro do Elefante foi construído em 1860 pelos índios Itubabum Enfim, eu não sei, é mentira A gente sabe, tem um parque de elefantes, tem vários elefantes Nossa, por que tão perto? Nossa, por que tão perto? Porque o áudio, o áudio, as pessoas vão me ouvir Tá bom, então não vai aparecer mais Então tá bom, então tchau, sai daqui Beleza, estamos no Morro do Elefante, estou em Campos do Jordão com a minha namorada A gente veio ontem de noite, tá voltando já pra São Paulo Esse é um vídeo só pra mostrar que eu vim, porque é da hora, viado Eu não sabia que era tão legal, brother Aí quando eu falo, ah, o Morro do Elefante, você vai 5 minutos de carro aqui e chega lá Eu falo, ah, que bosta E o que que tem aqui? Um morro e elefantes Mentira, tem vários, mostra a feirinha aí E tem feirinha Tem música Tem música, que música? Fala que música Tem música indiana, tem música de índios, hein? Enfim, é só realmente pra avisar vocês que estão em Campos Mas na verdade quando você vê esse vídeo eu já tô em São Paulo Eu vou estar indo em casa E eu queria mostrar pra vocês, é um lugar legal, Campos foi bacana A cidade é cara, véi Eu gastei dinheiro pra caralho Eu não tenho dinheiro pra caralho Então eu gastei cartão de crédito pra caralho Mas foda-se, foi divertido, você gostou, amor? Foi legal, amei, foi melhor Então tá bom, é o que importa, né? Eu tô voltando pra São Paulo A gente vai tirar, tem um elefante gigante por aqui A gente vai montar um elefante E estuprar, eu vou estuprar um elefante Mas a cidade é muito top, mano Campos é muito louco A gente comeu, ontem eu tomei vinho Comendo um, eu não lembro o nome da carne Mas enfim Comendo, roquete Boquete, mentira Era roquete, acho Era alguma carne com queijo ali lado E um risoto de arroz preto Mostra o tipo de toca que você gosta Mostra a minha beleza É muito louco, eu tô com a toca aqui Vocês estão vendo, eu tô de tocanola Mas mostrando muito Aquele ali é louco, imagina se eu tivesse uns dreads Se eu tivesse uns dreads, eu pôr uma toca Eu não vou conseguir filmar ele Eu tô com selfie, é o vermelho aqui, ó Da hora Não, eu já consegui, consegui Filho, eu sou um profissional da área E aí eu comprei toca nova e tal Enfim, acabou o dinheiro Por isso que a gente vai voltar pra São Paulo Tomara que tenha combustível Enfim Nossa, olha aquele, olha aquele colar O bagulho é louco, a gente se liga Imagina eu com um desse aqui, ó Diamante assim, ostentação Ostentação youtuber Enfim, é isso aí Tá tocando música Eu vou levar direto ao tutorial da Bolívia Mas é isso aí, mano Se vocês gostaram Joinha Vai ter mais alguma coisa, mais um vlog Na verdade é mais pra explicar a vocês Tipo assim, hoje provavelmente teve menos vídeo Porque a gente pensou que o campus era mais perto Demora tipo umas 4 horas de via 3 horas Eu achei que era tipo 1 hora e meia no máximo Só que eu dirijo numa velha Uma velha Até os velhinhos ultrapassam ele É porra, meu carro é de menininha, né Enfim Voltando pra Sampa Era só pra mostrar pra vocês, se vocês vierem pra campus Vem no Morro do Elefante É de graça Que é bem difícil aqui em Campos do Jordão Algo ser de graça Então venham E é bonito Tá bom? Dá tchau Mostra o peito pra dar like Eu tô brincando Tá frio E aí, voltamos Tamo no Parque dos Elefantes Liga atrás de mim tem elefante E mastodontes Vemos É mamute Tá estrelando Ah, tem umas infras Olha que legal Tem tipo dentes e ossadas e pá É de graça aqui É no alto do Morro do Elefante também Se liga E a gente tirou uma foto no começo Provavelmente no final vai ter a foto A gente ir em cima de um elefante Vai ser um bagulho assim, né? Fazendo bomb no meu filme Então beleza Olha, é legal, mano Tem tipo uma trilhinha Deixa eu mostrar pra vocês Se eu consigo Não sei o que tem aqui É de graça, mano De graça Ah, é de graça Vamos Ah, tem uma voltrona elefante Ah, tem várias ali Você tira no menininho Eu tiro no menininho Por que eu vou sentar no colo do menininho? Não faz sentido Se eu sentar no menininho Quem falou que ele... Ó, tem um elefantinho na lama ali, ó Vamos nele É o elefantinho na lama Tá escrito aqui Elefantinho na lama Elefantes adoram lama Parecem brincar Quando encontram um pequeno poço De alguma coisa Porém fazem isso Tá, aqui tá o elefante Não pode aqui E aí, elefante? De boa, mano? É nóis Será que pode? Quase derrubei o elefante Tá, beleza Vai lá, amor Bom, a gente vai tirar fotos De turistas Não, antes eu vou mostrar o parque Mas depois a gente vai tirar foto É, pera, gente Sem pré Eu tô dando foto bomb na menininha ali Tem um elefante de coberta Que eu não sei porquê Mas é nóis Tá reformando o elefante? Tá Caraca, tem muitos elefantes, gente Nenhum de... Tem um de verdade, né, mano? Ó, o bagulho ia ser louco, cacheira Gente, é o elefante Ronaldinho É verdade É uma referência mesmo Aos dentinhos As ideias Gol ducho Nossa, que zoeira Será que o nosso Ronaldo Vai processar os caras, brother? Siga, tem dentinhos e pá Beleza Você tá posando no elefante? As pessoas estão tirando foto Aí você tá atrapalhando, menina? Ah, não vou mostrar Depois eu mostro, vai lá Meu namorado tava sentado no elefante Queria aparecer sentada no elefante Cadê meu respeito? Cadê minha moral? Olha, amor, a boca desse elefante aqui Mano, olha a boca desse elefante Eles são elefantes, mano Não precisa esperar de elefantes Que eles sejam engraçados Então, beleza Aí, mano Esse é tamanho real? Esse é tamanho real ou não? Não Provavelmente ele é menor do que o real Aí tem esse aqui Esse aqui é pra Budrisse sentar nele Piadinha, né? Ridículo Enfim Aqui atrás de mim tem mais um elefante marrom E tem um elefante cuspindo água ali atrás E esse é o parque dos elefantes Que? Não, achei a ideia de a saída já, amor Bom, provavelmente vai ter aquele negócio de... Elefante de ouro Me disseram que você for lá e passar a mão assim, ó Fica rico Passar a mão aonde? Não sei Vocês correm Dá uma encoxada no elefante de ouro Você fica rico Então vamos, vai Então ainda não terminou Ele tem um elefante de ouro O elefante de ouro Ah, não Diz a lembra que tem uma réplica Ah, da hora Então é assim que eles grandes Eu preciso de graça No final vão vender, né? Ó, aqui tem o elefante de ouro A Giovana Cari... Nossa, sério Que senãozinho Nossa, agora que eu vou ler isso Peraí Toda moeda ou nota de qualquer valor Depositada na tomra do elefante de orado Será usada no seu gestão Ah, ele é um grande cofrinho Ele é um cofrinho Ele é um cofrão na real, né? Será que eu não tenho moeda? Você tem? Ah, mano Mas é do brother que tá cuidando do carro Eu tenho estrangeira Eu tô estrangeira Eu ia dar uma moeda pro elefante Mas tem um cara cuidando do carro Que ele vai querer moeda também Vou colocar uma moeda então Olha, mano Tem uma parada toda budista Ali o bolo é muito louco Ó, colocar uma moeda pro elefante Quanto mais vai que tem aí? Tem um elefante rosa ali Tem um outro elefante gigante Não sabe o que eu acho? Nem uma Porque eu chacoalhei no escuro Meu Deus, tem muito elefante, cara Sério Elefante rosa Parece um porco Tem elefante rosa ali Tem um elefante gigante ali Tem uns bang meio zen, né? Eu acho legal isso Tem, é legal meditar Enfim Você vai querer lá tirar foto No elefante da cadeira? Muitas fotos Então eu vou parar o vídeo por aqui Esse é o parque dos elefantes No morro do elefante É o vídeo dos elefantes Vem aqui, amor Não Então eu vou sair Eu fumo ele Enfim A gente vai terminando por aqui Agora é verdade Agora chega De mostrar elefante Adeus Dá beijo Manda beijo Fumo Fumo